Olá alunos, eu estou aqui novamente, meu nome é Jailson, olá alunos, estamos aqui novamente E hoje nós vamos falar sobre tax production, é uma revisão também aí de conteúdos elencados ao longo da nossa trajetória Estamos na nossa última aula, aula 14, última aula deste ano, certo? E desde já eu desejo a todos aí muita felicidade, muito conhecimento, alright? Então para começarmos, nós vamos relembrar, certo? Os possessive adjectives, ok? Nós vamos aí lembrar desses nomezinhos, dessas palavras aí que vocês vão usar dia a dia, certo? Linkando com a aula anterior, porque nós, de certa forma, estamos falando de produção de textos, certo? Já falamos de texto do gênero narrativo, descritivo, biográfico, autobiográfico também E hoje aqui a gente vai, certo? Elencar muito mais, alright? Ok, vamos de slides Os adjetivos possessivos, possessive adjectives, são utilizados como objeto, como objetivo de expressar o sentido de posse Embora seja frequente entendê-los como pronomes, eles não os são, uma vez que não substituem nenhum substantivo ou trazem nominal Alright? Bom, é isso mesmo pessoal, o possessive adjectives, eles aí são confundidos às vezes, mas precisam tomar bastante atenção, alright? Vamos falar da função, vamos falar da função, a função dos adjetivos possessivos é a de justamente acompanhar o substantivo Trase nominal que aponta para a posse, certo? Então, vamos, né? Conhecer esses possessive adjectives, esses possessive adjectives Vamos lá, slides? Presta atenção aí na pronúncia My, your, his, its, her, our, their É isso aí pessoal, se liguem na pronúncia E agora a gente vai ver aí, né? Translate, a tradução Vamos slide novamente My, então Meu, minha E eu coloquei esse S aí porque vocês podem falar meus, minhas Vai para o plural também Your, seu, sua E outra vez o S novamente Seus, suas His, dele Her, dela Its, dele ou dela Para animais ou coisas Bem, alunos Vamos então fazer algumas exemplificações, né? Vamos de quadro, pincel então Vamos lá Então Vamos aí começar com My, né? Eu falei que pode ser meu, minha Então Meu Minha Daí, né? Vocês podem aí no caso Usar da seguinte forma My Tablet My Tablet This is my Tablet Então agora vamos para a funcionabilidade dele, né? Tablet Ou no caso Se eu tivesse dois tablets, né? Seria My Tablet Lembrando que neste caso aqui Ele não difere, né? Do gênero E Nem De número Alright? My Tablet My Tablet Por exemplo My Father My Mother Ou então poderia falar My Parents Olha só Meus Pais Vocês podem perceber então Que ele, né? Ele O número dele Ele não foi para o plural Certo? Então é desta forma mesmo Your Your Parents Seus pais Ou Your Mother Sua mãe A mesma coisa Né? Ele vai ter uma Ele pode ir para o plural também Então ele não difere de número Certo? E Nem de gênero Porque ele pode ser seu Ou sua Ok? Próximo então His His Car O carro Dele Ok? Car Só colocando aqui novamente, né? Your Parents Ou Como eu falei, né? Pode ser Your Father Também Your Mother His Car Her Job O trabalho Então é a funcionabilidade, né? Que nós usamos Her Name Ok? Song Sua canção Aliás, a canção Dela Ok? Temos também Temos também It Bom Relembrando então, né? O cameraman Está conduzindo a câmera A câmera dele Então eu posso Então eu posso falar É Who Cam His Né? Que é dele His Camera Is Very Good Eu estou falando assim, ó Que a câmera, né? Do cameraman His Camera Is Very Good É muito boa Agora Ele É uma pessoa Então eu usei É um homem Então eu usei His E no caso Se eu for falar Da câmera do tablet Eu poderia falar O seguinte Its Camera Is Very Good A câmera Dele Só que no caso Eu estou falando Da câmera De uma coisa De um tablet Então eu uso It Alright E nós vamos então De It's Camera Camera Vamos então De Our Nossa Casa Ok Podemos falar Caso Nossos Pais So Our Parents Ok Nossa mãe Our Mother Our Car Our School Ok E temos o Their Ok Neste caso Their Lives A vida Deles Ou Delas Certo Continuemos Então Bom pessoal É Para falar De prática Investigativa Então A gente vai usar De muitos Pronomes E os exemplos Foram dados Aqui agora Ok Estamos aqui Com a professora Daniela A gente vai Convidá-la Daniela Is An English Teacher Ela é A professora De língua Portuguesa Coordenadora Do CECLA Centro de Língua Literatura E Arte Da UFT Da Universidade Federal De Tocantins Professora Doutora Então Vamos fazer Uma entrevista Com ela Né Hello Teacher Daniela Hello Jailson How are you And hello Students From Palmas Home School How are you Fine Ok Teacher Daniela Who was Your Favorite Artist When you Were A charge My Favorite Artist Was a Singer A great Singer And he Was known As The best Singer Ever The king Of pop And I'm Talking About This one Here Michael Jackson Alright Thank you And Daniela When Was Michael Jackson Born Michael Jackson Was born In 29 Of August In 1985 And Unfortunately He died In 25 Of June In 2009 Dani Who was Michael's Favorite Artist I guess Michael Jackson Has a Lot Of Friends Including Selene John Xuxa Cindy Lauper And most Especially Diana Ross That was Considered His Friend The best Friend And also Like A sister What was Your Favorite Song When You Were A Child When I Was A Child My Favorite Song Was Man In The Mirror Dani When You Were Younger Which Michael Song Did You Prefer Bend Or Heal The World Both Songs Are Very Very Good Ben Is About A Little Mouse That Was His Friend Friend Of Michael Jackson When He Was A Child And Heal The World Is Another Invitation Michael Jackson Invites Us To Heal The World To Look After Poor People And Make People Happier And Especially Children And Then This Is Another Beautiful Song Also I Like The Song Earth And Many Others What Was Michael Hob I Think Michael Jackson Hobbie Was To Dance Because He Was Very Perfectionist But One Of The Things That He Liked The Most Was To Help Poor People Around The World Agradecendo Também Então A professora Daniella Ok Thank Jaius And Goodbye Students Para Linkar Com Você De Casa Students Who Was Daniella Favorite Artist Perguntei Para Você Então Quem Era O Artista Favorito De Daniela Se Você Respondeu Michael Jackson Acertou E Para Finalizar Essa Aula Também Vamos Convidar Uma Aluna Da Rede Municipal De Palmas Ok She Stud At Semil ETI Professora Margarida Lemos Vamos Conosco Então Her Name Is Sarah O Nome Dela É Sarah Sarah Welcome To Palmas Home School Hello People Thanks Teacher Jailson Sarah When You Were In The 30th Year Who Was Your Favorite Artist When I Was In 30th Year My Idol Was Martina Stoessel Great Student Sarah Where Was She Born She Was Born In Argentina Sarah Who Was Martina On The TV Show She Lived The Character Violeta Castillo I Am Going To Answer Later Alright About Your Question About Your Teacher Jailson When You Were 10 Who Was Your Idol Bye Bye Sarah Thanks A Lot Bye Bye Sarah Thank You A Lot Muito Obrigado Por Participar Da Nossa Aula Students Fiquem Todos Na Paz Ok Que Vocês Tenham Um Espírito Natalino Invencível Muito Bom E É Isso Aí Bye 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 Bye